Que boi no curral Fazer um vídeo aqui desse gado pra mostrar pra vocês, ó Aqui também tem criador de gado Ih, bonitinho Esse boi aqui é bonito também, ó Então, não é aí pra você Joga uma pedra lá pra ver se ele vem pra frente É manhoso Interessante E boi quando tá na caatinga e se dá na É bonitinho as bezerras, as bezerras lá, lindas Estão tão gordas Também fica um pasto que tá Pasto bom E aí Tchau, tchau coleguinhas Tchau 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 Tchau